O que vou fazer é fuzilar os dois. Senhor General, por favor, não me castigue. Podem levar os dois. Por favor, General. Não, Senhor. Casas Bahia tem o menor preço à vista e a menor prestação. Refrigerador Brastemp 360 litros. O menor preço à vista 990. Ou a menor prestação. 270 cruzados novos mensais. Casas Bahia. Verlaine. Instinto em liberdade. Verlaine. Colônia. Refrescante e flagrância. Masculina. Misteriosa e sensual. Um homem. Uma mulher. Verlaine. Despertar em sentimento. Instinto em liberdade. Linha masculina Verlaine. Atenção para o top pernambucanas de 35 cruzados. Jogos de solteiro 3 peças. Jogos de pãe 4 peças. Sweaters e trainings masculinos e femininos. E muitas outras ofertas por apenas 35 cruzados. No ar, a liquidação pernambucanas. Por aqui você vê como os automóveis evoluíram. Só tem uma coisa que não muda nunca. É a vontade que a gente tem de estar sempre com o carro zero. O último modelo. O mais avançado. É por isso que existe o Consopab. Consórcio Nacional do Sopab. Um consórcio com todas as vantagens que você já conhece. Mas com a garantia e a solidez da Sopab. Consopab. Sua melhor alternativa em consórcio. Se o Consopab não fosse o melhor, eu não estaria aqui. Preços baixos. Sem mistério. Só na Buri. Confira. Rádio Gravador Philips AM FM, 299. 3 em 1 Philips, 4 faixas, 1.150. Preços baixos. Era Buri. Deixe a maravilhosa sensação de Yul envolver você. Yul é o desodorante com perfumes tão suaves, tão provocantes, que você vai usar em todo o seu corpo. Desodorante Yul. Perfumes envolventes e irresistíveis. Eles me seguem por toda parte. Desodorante Yul. Mais proteção e perfume para você. Arapuã é mais oferta. Videocassete Mitsubishi com três cabeças e controle remoto. Apenas 3.490. Arapuã. Onde você tem mais por menos. Como executar um assassinato perfeito? Simular um falso roubo? Arthur! Um acidente? Ou quem sabe, suicídio? Você já descobriu um meio? Um meio? De me matar? Você é a testemunha. Falsa aparência. Com Anthony Hopkins. Um filme inédito. Nesta terça, às 9h15 da noite, em Top Movie. Sabe de uma coisa? O quê? Acho que o nosso fim está chegando. Nada disso. Ainda vamos cair fora daqui. É? É. Como? Bom, por enquanto não há nada a fazer. Uma mão gigantesca vai descer aqui, nos pegar e levar a gente para longe. E nos deixar bem no meio de algum lugar cheio de mulheres e o... Atenção. Se você é leitor do Estado e está procurando emprego, neste domingo compra também a Folha. E se você é leitor da Folha e está procurando emprego, neste domingo compra também o Estado. Porque o emprego que você está procurando pode ter saído num e não ter saído no outro. Depois você lê o jornal que você gosta mais. E não vai ser por alguns cruzados que você vai deixar de achar seu emprego. Folha de São Paulo. Do lado do leitor até na hora de procurar emprego. E continua a festa de prêmios no Arranhe e Ganhe na TV. Acaba de sair um automóvel Uno. Um automóvel Fiat Uno. Arranhe e Ganhe. É zero. Aê. 15 mil cruzados. Ganhou. Compre o Cardedo Baú, série especial. Arranhe e Ganhe você também. Na capa e no palco da TV. 89, o ano do esporte da Record. Venha curtir grandes emoções em perigosas ultrapassagens e curvas em alta velocidade no Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Escolha seu piloto e torça. Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Emoções garantidas aqui na Record. Oferecimento. Philly Shape. O sistema avançado de barbear. Na nova loja Vimave, você encontra o maior e mais completo estoque de peças, acessórios e motores originais Volkswagen. Se você não tem tempo para ir à Vimave, ligue peças. Moças treinadas terão o maior prazer em atendê-lo. A Vimave ainda conta com um moderno e avançado centro de processamento de dados, permitindo um rápido atendimento. E tem mais, a Vimave entrega sua peça onde você desejar. Vimave, duas lojas para melhor servir. Vila Maria, rua Guaranésia 1309 e Pacaembu, rua Galeno de Almeida. Chegou o Fisan, a estação da moda. Você tem que conhecer. Neste domingo, sessão Bang Bang. Amor e amizade destruídos por uma conspiração de intriga e ciúme. Jopi, eu nunca fui beijada. Gostaria de me lembrar que você foi o primeiro. O Despertar da Paixão. Ernest Bornais. Glenn Ford. Sessão Bang Bang. Neste domingo, às 5 da tarde. Sargento, às ordens, meu general, reúna todas as crianças e leve-as para o rancho. Certo, meu general? Com sua permissão, general, eu acho que deveria aproveitar o tempo para procurar os rifles. Tom Clem, eu vou lhe dizer uma coisa de uma vez por todas e que fique como lição para o futuro. Eu nunca faço nada sem um motivo, não se esqueça. Começou a grande liquidação Mapping. Calça de veludo Cotelê em todos os tamanhos. De 60 por apenas 29 cruzados novos. É a liquidação Mapping. Flecha. A colônia pós banho que refresca muito mais. Sinta-se flecha e deixe de preocupações. Viva a alegria de um novo dia com flecha. Descubra a flecha e salte suas emoções. Sinta o frescor e acorda a vida com flecha. Viva a alegria de um novo dia com flecha. Viva a alegria de um novo dia com flecha. A grande jogada do momento é o novo consórcio Sorana. Lá você não é mais um. Você é muito importante. Até o prazo de pagamento é você quem faz. Venha para o novo consórcio Sorana. Garantido pelo Grupo Sorana. Uma das maiores e vendedoras Volkswagen da América Latina. Suas idades, estilo e prazer combinam com Ritz. Ritz. Prazer em grande estilo. Qualidade Souza Cruz. Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar. Iogurte Blis Chambursi, 97 centavos. Sambinho Sabores, 90 centavos. Pão de Açúcar. Eu volto a mim. Verlã. Instinto em liberdade. Verlã. Colônia. Refrescante e pagância. Masculina. Misteriosa e sensual. Um homem, uma mulher. Verlã. Despertar de um sentimento. Instinto em liberdade. Linha masculina, Verlã. Preços baixos. Sem mistério. Soraburi. Confira. Manta Paraíba, Roma. Casal, 49. Colcha romântica, casal. Com duas alfofadas, 69. Preços baixos. Soraburi. Neste domingo, eliminatórias da Copa do Mundo pelo Grupo 1. Bolívia e Uruguai. Você vai vibrar com a equipe de Osmar Santos, direto de La Paz. Eliminatórias da Copa do Mundo. Bolívia e Uruguai. Neste domingo, às 10h para 7h da noite. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. O que é isso? 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 GOLT 45 Programa Ferreira Neto Oferecimento A Concremix trabalha na velocidade de sua obra American Movers, mudanças residenciais, comerciais e guarda-móveis GOLT 45 Boa noite meus amigos, estou iniciando nosso programa Ferreira Neto pela sua rede de recorde de televisão Há certas coisas que ocorrem nesse país que a gente nem acredita Nós estamos aí com uma nova constituição cheirando a tinta Foi promulgada no final de 88 Todo mundo ficou contente, o trabalho hercúleo dos senhores parlamentares, congressistas, tudo bem Agora estão mexendo outra vez no assunto Por que que eu digo isso? Se estabeleceu que não haverá censura em hipótese alguma Agora os novos parlamentares, evidentemente com as suas honrosas exceções Resolveram modificar a lei eleitoral É bem certo que a nova legislação permite que se introduza modificações para este pleito de 89 Para os futuros, só com um ano de antecedência Mas acontece que da maneira com que estão mexendo no assunto Vão acabar por atropelar a nova carta magna Vão ferir os preceitos constitucionais Por exemplo, querem proibir a divulgação de pesquisas Querem interferir na maneira de se editar um telejornal, um programa de televisão, um programa de rádio Portanto, a censura Querem modificar a cédula eleitoral O que pode prejudicar o candidato analfabeto que teve o seu direito assegurado pela Constituição Porque no momento que você coloca uma cédula em branco Evidentemente que o analfabeto vai ficar mais perdido que segue em tiroteio Enfim, começam a mexer Mas por que mexer? Porque estão preocupados com os resultados das pesquisas Estão achando que não vão chegar lá Ora, eu faço uma pergunta a esses nobres deputados Que estão tão preocupados Se amanhã, pois faltam exatamente 75 dias para as próximas eleições Faltam 75 dias Se amanhã muda de ficar tudo Primeiro ficar em outro, o outro ficar em primeiro e assim mudando, virá tudo Como é que fica? É um casuísmo que não tem tamanho É uma coisa que não tem sentido É brincadeira com o eleitorado brasileiro Não é isso que determina quem ganha e quem perde Não é nada disso O eleitor está aí acompanhando, está se politizando, cada vez mais interessado Cada vez mais empolgado com o pleito Na hora que os eleitores começam a ver o fisiologismo funcionando O casuísmo funcionando Todo mundo está com o pé atrás Todo mundo fica assustado O que nos aguarda até 15 de novembro? Será que depois dessas emendas Desses remendos Desses consertos Desses desacertos Na lei eleitoral Não vai surgir nada lá para outubro Comecinho de novembro Agora os que estão preocupados Que os seus candidatos não decolam Os grandes partidos, os famosos partidos Querem descobrir uma maneira De lançar um outro nome capaz De deter o fenômeno Collor De modificar o segundo lugar Tirar o seu Brizola O seu Maluf Enfim, está todo mundo desesperado Porque não dá para entender isso Agora o povo não pode ficar Simplesmente Olhando Esperando Que os nobres deputados Resolvam O que é melhor para eles A Constituição Consagrou O direito de liberdade de imprensa total A liberdade de imprensa Vamos divulgar a pesquisa? Claro O próprio Tribunal Superior Eleitoral Aceitou A divulgação Absolutamente livre É a liberdade de expressão A liberdade de comunicação Para, por exemplo, a interferência Da lei Na elaboração dos telejornais Ora, se um candidato Quebrar a perna Ele vai ter um minuto E o outro que faz aniversário Tem o mesmo minuto Como é que é isso? Qual é o critério jornalístico? Dá para estabelecer Um manual de redação Elaborado pela Câmara Federal? O que é isso? E aí 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 E aí